E o DC Notícias Web de hoje vai falar no quinto fórum subbrasileiro de biogás e biometano que será sediado aqui em Foz do Iguaçu no mês de abril. E para trazer mais informações, mais detalhes desse evento, nós estamos recebendo o diretor técnico do CI Biogás, o Felipe Marques, que vai nos contar todas as novidades desse grandioso evento bastante esperado aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Diretor, seja muito bem-vindo. Obrigado e agradeço o espaço em falar desse importante evento do setor de biogás, um evento bastante importante para a região sul do Brasil. Diretor, quinto fórum subbrasileiro de biogás e biometano, que evento é esse? Esse é um evento que reúne os principais produtores de biogás e fornecedores da cadeia de biogás em um único evento para discutir aspectos de desenvolvimento, entraves, pontos de melhoria. É um grande encontro dos fornecedores e desenvolvedores do mercado de biogás e biometano do Brasil todo, especialmente do sul do Brasil. E quem pode participar desse evento, ele é aberto ao público? Que tipo de atividades serão realizadas durante esse encontro aqui em Foz do Iguaçu? O evento é aberto ao público, é um evento que tem três dias de duração, ele acontece entre os dias 18 e 20 de abril. Durante dois dias a programação é de painéis técnicos, aqui no centro da cidade. E no terceiro dia visita as técnicas em Foz do Iguaçu e na região oeste do Paraná. Então quem participa do evento? O evento tem um público bastante diverso. A gente tem técnicos de cooperativas do agronegócio, técnicos ambientais, gestores públicos, fornecedores de tecnologia, concessionárias de energia elétrica, concessionárias de gás. Então é um público bastante diverso. E ele tem como marco justamente estabelecer muito diálogo. Então é uma marca desse evento, você vê muita gente conversando. Então até um detalhe, no evento desse ano, a gente está expandindo o espaço de negócios, o espaço de network, porque é um espaço que muitas vezes ocupa um espaço importante. Pois é, eu ia falar que esse é um espaço, é uma estrutura também para grandes negócios. Exatamente, uma estrutura para grandes negócios. A gente que realiza o evento desde 2018 sabe de muitas decisões de colocar um projeto de pé, parcerias entre empresas, parcerias entre companhias de gás e empresas e parceiros de projeto, acontecem durante o evento. Então muita decisão de investimento, muita decisão tecnológica acontece durante o evento. Então a gente procura promover um espaço em que essa troca seja bastante facilitada. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho que é feito pela CI Biogás, diretor. Que motiva também eventos como esse, eventos grandiosos, e que chamam a atenção aí da estrutura do negócio aqui em Foz do Iguaçu? Legal. O CI Biogás é uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia, com foco em negócios. Então o que quer dizer isso? É que a gente desenvolve tecnologias que estão prontas para entrar no mercado, ou que falta um pequeno esforço para que elas entrem no mercado. Então basicamente a gente trabalha com a última tomada de decisão, dá suporte a qual equipamento eu uso, qual rota tecnológica eu trabalho, o que é melhor eu fazer com o biogás. O biogás você pode usar para gerar energia elétrica, para usar como energia térmica, como combustível veicular. Então para onde eu vou com o biogás? Esse tipo de decisão tecnológica ou de desenvolvimento é o que a gente faz no CI Biogás. E a gente também trabalha com a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então hoje a gente executa um projeto onde a gente vai do biogás com hidrogênio verde até querosene de aviação. Ou seja, produzir combustível de baixo carbono para aviões a partir de resíduos. Que bacana esse trabalho que muita gente às vezes desconhece ainda e quer realizado aqui em Foz do Iguaçu. É realizado aqui em Foz do Iguaçu. Há 10 anos o CI Biogás está instalado aqui em Foz do Iguaçu. E muito importante, o CI Biogás opera em rede. Então a gente se serve muito dos parceiros, inclusive dentro do evento. Esse evento é co-realizado pelo CI Biogás. A Embrapa, especialmente com o time de suínos e aves de Concórdia, mas toda a marca, a Embrapa, está envolvida com o evento. E a Universidade de Caxias do Sul, lá de Caxias. Então esse evento é co-realizado por essas três instituições. Quando a gente fala que em Foz do Iguaçu é uma ótima oportunidade também para essa rede acadêmica que existe em Foz do Iguaçu, oportunidades como essa de participar de um evento como esse, de trocar experiências com grandes profissionais que vêm participar desse evento, né, diretor? Exatamente. Estudantes de cursos como agronomia, zootecnia, engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia mecânica, biologia, encontram boas oportunidades no mercado de biogás e biometano. Um mercado que cresce bastante, tem crescido em média nos últimos anos mais de 20% ao ano. Então tem sido um grande mercado para as novas pessoas no mercado, né, para os novos, especialmente para as novas engenharias como a Engenharia de Energia e a Engenharia Ambiental. Esse evento, ele vai acontecer no dia 18 a 20 de abril, totalmente de forma agora presencial? Totalmente presencial nessa edição. Depois do evento online que a gente precisou fazer durante a pandemia, a gente teve a última edição no ano passado em Caxias do Sul, que ela foi híbrida, então foi presencial e também transmitida. E a gente sentiu o quanto que o nosso público acolheu e está com vontade de ficar perto de novo, né. Então, por isso agora o evento 100% presencial em Forras, de 18 a 20 de abril. O que mais vai ter nessa programação durante esse período, diretor? Além dos eventos, a gente tem, além da programação oficial, a gente tem alguns eventos paralelos, como o encontro das mulheres do biogás, então é uma agenda bastante importante que o evento apoia, justamente essa ampliação da participação das mulheres, né. Você vê isso bastante no SEI Biogás, você vê isso no setor de biogás, mas é uma agenda que precisa ser mantida para sempre ampliar a participação das mulheres no setor. Então vai ter o encontro das mulheres do biogás no pré-evento, né, na segunda-feira. A gente vai ter um encontro também de técnicos de ATER, então os extensionistas, né, então os técnicos que dão apoio a produtores rurais se encontram também numa reunião durante o nosso evento. A gente vai ter um workshop de tecnologias, são oito eventos paralelos à nossa programação oficial. Tudo isso você consegue encontrar no site oficial do evento biogásbiometano.com.br. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Quem tiver esse interesse em participar desse evento, quiser mais informações, qualquer pessoa pode participar desse evento, ele vai ser aberto ao público também, ou só apenas profissionais destinados para essa categoria? O evento, ele é aberto ao público, ele tem custos de inscrição, mas ele não tem uma restrição em perfil técnico para participar. Então, quem tiver interesse no mercado de biogás e biometano, conhecer melhor esse mercado, acesse o site do evento, biogásbiometano.com.br, nas redes sociais também, no Instagram, no YouTube, vai encontrar muito material, até inclusive materiais das outras edições, para se entender um pouquinho como é a dinâmica do evento. E a gente vai ficar muito feliz em recebê-los durante o evento aqui em Fosse. E com certeza o DC Notícias Web vai trazer todas essas informações, essas inovações, tecnologia, que vão acontecer aqui no dia 18 a 20 de abril, na cidade de Foz do Iguaçu. Diretor técnico Felipe Marques, do CBIogás, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web, as suas informações, e que tenhamos um excelente evento aí pela frente. Eu que agradeço o espaço e esperamos vocês durante o evento para mostrar ainda mais sobre o biogás, o biometano que eles podem fazer pela sociedade brasileira. Muito obrigada.